Música Então, antes de entender as diferentes classificações que existem para o estoque, é importante a gente conhecer o que de fato é um estoque. E o que é um estoque? O estoque é um agrupamento de produtos. E esses produtos podem ser matérias-primas, materiais em processo, insumos, ou seja, uma definição simples, mas o que é estoque? É um agrupamento de produtos. E esses produtos podem ser matérias-primas, materiais em processos, insumos ou mesmo os produtos acabados. E qual que é o grande objetivo do estoque? Simples também. Fazer com que o produto esteja disponível. Ou seja, o estoque é um agrupamento de produtos e o seu objetivo é fazer com que esses produtos que estão agrupados estejam disponíveis, seja para um processo de venda ou mesmo a continuidade em um processo. O que isso aqui quer dizer? A venda. O cliente desejou um produto, a empresa tem ele em estoque, a empresa pode de prontidão já fazer o envio desse produto ao cliente. O que quer dizer em processo? Vamos imaginar um ciclo produtivo. Em determinado momento é necessário uma matéria-prima, um componente, um insumo. Então, tendo esses produtos, tendo esses itens em estoque, a empresa pode, de forma imediata, inseri-lo dentro do processo e assim dar continuidade. Então, o que é o estoque de segurança? O estoque de segurança é uma classificação para o estoque onde é uma quantidade extra de produtos armazenados para lidar com imprevistos na operação. Ou seja, o estoque de segurança é uma quantidade além do necessário para determinado tipo de produto que ela é mantida armazenada de forma estratégica para lidar com imprevistos na operação. E que imprevistos são esses? O estoque de segurança pode ser problemas com o fornecedor ou demanda fora do padrão. Ou seja, a empresa teve um problema com o fornecedor. O fornecedor vai atrasar a entrega de determinados produtos. Então, se a empresa tem uma quantidade extra daqueles produtos, ela vai conseguir, dentro de um período de tempo, ainda abastecer os seus clientes e não ter problemas com vendas. Assim como que, se porventura um determinado produto tiver um aumento repentino na sua demanda, algo que não estava sendo esperado, a empresa também vai conseguir atender essa demanda fora de padrão e não vai perder vendas estratégicas. E é justamente o objetivo do estoque de segurança. não perder vendas estratégicas. Ou seja, se a empresa mantém uma quantidade extra de produtos, de determinado produto, é claro, o estoque de segurança é muito utilizado para produtos que não são perecíveis, ou seja, o seu prazo de validade é maior, que é um produto que vai ficar guardado. Então, se ela mantém uma quantidade extra de produtos, caso tenha problemas com fornecedores ou uma demanda fora do padrão, ela não vai perder vendas estratégicas. Então, e qual que é a importância do estoque de segurança? Claro, como a gente comentou ali no objetivo, a primeira delas é não perder vendas. Então, aqui nós estamos falando de faturamento. Nós estamos falando de satisfação de clientes. só esse ponto, por si só, já, vamos dizer assim, já nos mostraria a importância do estoque de segurança. Mas tem um outro item que, muitas das vezes, não é lembrado, que também é de grande importância para o estoque de segurança, que é os custos de estoque. Por que os custos de estoque? O custo de estoque, ele é dividido em três diferentes categorias e uma dessas categorias é o custo da falta de estoque. Ou seja, além dos custos da aquisição dos produtos ou mesmo o custo da manutenção desses produtos dentro do ambiente da empresa, caso a empresa não tenha o estoque disponível e, por consequência, ela acaba perdendo uma venda, a perda dessa venda entra aqui como custo da falta de estoque e que ela tem uma consequência ainda maior, que é perda de cliente. Isso por quê? O cliente tem o costume de fazer negócio com a sua empresa. Em determinado momento, ele vai lá atrás de um produto e a empresa não tem aquele produto em estoque para atender aquela demanda do cliente. O cliente, às vezes, precisa de determinado produto de forma imediata e ele não vai poder esperar até que a empresa consiga, junto com seus fornecedores ou dentro do seu processo, ter o produto. Então, ele vai procurar uma outra empresa. Caso esse cliente, quando ele procurar uma outra empresa, a outra empresa, de certa forma, lhe proporcionar uma experiência melhor de compra, consequentemente, ela vai adquirir aquele cliente e a empresa que não tem o estoque vai acabar perdendo esse cliente. Então, aí mostra um ponto de grande importância do estoque de segurança, que é o custo da falta do estoque. E vamos, rapidamente, de forma bem simples, entender como calcular o estoque de segurança. Então, como que nós podemos fazer esse cálculo? O estoque de segurança vai ser a demanda, aqui nós vamos colocar uma demanda diária, do produto vezes o lead time do fornecedor. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos falando de rolamentos, uma empresa de rolamentos. Então, o estoque de segurança, se o consumo diário desses rolamentos forem, de determinado rolamento, for 30, nós vamos colocar aqui, 30. E se o lead time do fornecedor, por exemplo, para entregar determinado produto for 7 dias, nós temos que colocar aqui, 7 dias. Então, o estoque de segurança, para esse caso, para esse produto, vai ser 210 rolamentos. O que esse cálculo aqui quer dizer? Quer dizer que, se por, às vezes, um problema do fornecedor, ele não vai conseguir entregar esses rolamentos dentro do prazo acordado e vai ter um certo atraso para isso, a empresa vai conseguir, durante 7 dias, considerando a demanda média, a demanda diária desse produto, ela vai conseguir, durante 7 dias, suportar a demanda dos clientes até que os fornecedores consigam, de fato, entregar os produtos novos, para que ela possa ajustar o seu estoque e continuar com as suas vendas. Então, é um cálculo simples, mas, muito importante que as empresas façam ele e, de certa forma, estabeleçam o estoque de segurança. Por quê? Problemas acontecem com os fornecedores, a operação acontecem, problemas que, muitas vezes, não é esperado. Então, o estoque de segurança é um recurso extra ali que a empresa vai ter para que ela não possa perder vendas estratégicas.